Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Pokémon Let's Go Pikachu! E galera, é o seguinte, no vídeo antes de antes desse vídeo aqui, dois vídeos antes desse aqui, a gente estava... No ante-ante vídeo desse aqui, nós estávamos tentando atravessar uma caverna de gelo aqui, ó, mais ou menos por aqui, deixa eu ver aqui, ó... Isso, essa aqui, ó, Seafon Islands, no caso, que é uma caverna de gelo para chegar ali no Cinamar Island, né? Só que, galera, eu estava pensando, será que dá para vir aqui de Palette até aqui, né? Será que a questão é essa? Vim de... vir de Palette City, né? Palette Town ali, até aqui, certo? Eu estou pensando em fazer isso aí e não só isso, não só isso, nesse vídeo aqui, meus queridos, nós vamos evoluir alguns Pokémons. Mas antes disso, né, deixa eu voltar aqui no mapa, que eu fui meio burro, vamos aqui já teletransportar para Palette, a cidade de Palette. Muito bem, Pikachu! Pikachuzinha, né? Pikachuzinha, galera. Vamos lá. Aliás, vamos visitar aqui a nossa mãe, cara? A gente, né, faz tempo aqui que a gente não vem aqui. Olá, mãe, tudo bem? Tem alguma coisa aí para eu? Lá no Game Boy, de vez em quando você vinha aqui visitar a sua mãe, ela te dava dinheiro, te dava algumas coisas, né? E, galera, eu fiz um teste aqui, sem estar gravando, desculpa aí, galera, mas eu estava querendo fazer um teste. Eu mandei um Pokémon para o Professor, que foi um Graveler, que eu queria saber se dava para evoluir o Graveler. Não é trocando, né? É mandando ele ao Professor, se ele iria evoluir na mão do Professor para não ter que usar as trocas, né? Mas não, não deu certo. Mas o Professor deu para a gente uma... Calma aí, eu estou apertando sem querer o botão aqui de brincar com o Pikachu. O Professor deu para a gente um... Tipo um Candy lá, um docinho lá, né? Enfim, aqui no nosso quarto não tem nada de novo, né? Vamos aqui descer. E vamos falar com o Professor, ver se ele tem alguma coisa para a gente, galera. Até porque a gente pegou um fóssil lá, Pokémon, e não usamos até agora. Eu não lembro se era para entregar para o Professor, o que era para fazer. Vamos aqui falar com ele. Eu acho que é aqui, né? E aí, Professor Wake, que é o Professor Carvalho, né? Vocês disseram que é o Professor Carvalho. É, esse é o nosso... O quê? Muito bem, você encontrou Pokémon do tipo água nos rios e oceanos, acho que é, né? Então, use o Sea Skin se você quiser capturar eles, alguma coisa assim, né? Certo, Professor. No caso, ele não tem nada de novo aqui para a gente. Então, tudo bem, né, Professor? Eu te mandei um Graveler aí, você... E não foi o nosso Graveler que está no level 50, se eu não me engano, né? Foi um outro Graveler que eu tinha capturado. Vamos lá. Dá para usar aqui a habilidade de surfar. Vamos ver se dá para descer. Eu acho que dá. Eu acho que dá, meus amigos. Tem aqui já um... Magikarp. Tem aqui um monte de Pokémons aqui já, ó. Tangela. O Tangela, acho que nós temos, né? Deixa eu verificar aqui. Calma aí. Uma Estádio, eu acho que também já temos a Estádio. Deixa eu verificar aqui, galera, porque eu não lembro. Eu tenho que ver como é que marca lá quando a gente já tem um Pokémon. O Tangela, eu tenho quase certeza que nós temos. Calma aí, Tangela. Tangela, Tangela. Calma aí, galera. Ó, a Estar... A Estar... Estário. A Estário a gente já tem. E o Tangela? Não temos o Tangela? Não temos o Tang... Ih, deixa eu capturar a Estandela aqui que eu não tenho ele não, amigo. Calma aí e volta aqui. Pronto. Não temos. Achei que a gente tinha. Um Tangela Selvagem apareceu. Level 38. Deixa eu ver. Ah, eu acho que marca ali. Eu acho que tem alguns que aparecem uma Pokébola assim ali. Vamos lá. E eu esqueci de comprar Pokébolas, galera. Eu vou ter que voltar ali e comprar Pokébolas. Caraca, jogo. Me obedece. Gente, eu tô jogando de lado, jogo. Você quer que eu faça o quê? Galera, um dia eu vou... Um dia eu vou entender como é que funciona esse negócio do jogo aqui pra capturar de lado, né? Não, ele não vai ficar. Eu vou ter que dar uma frutinha aqui pra ele. Silver Pineapple Berry. Não ajudou muito, não. Ele não gostou. Aê! Excellent! Muito obrigado! Fica aí, por favor. Não, eu achei que você ia ficar, cara. Você me enganou. Calma aí, ele se mexeu. Great! Vamos lá. Não, a Pokébola tá no vermelho, mas você será capturado, tá? Calma aí que eu sei que ele vai se mexer. Great! Vamos lá, Tanjula. Caraca, Tanjula. Tá difícil, hein, amigo? Nossa, quase foi excellent. Ai, minha gente! Deixa eu ver aqui se ele quer um outro doce aqui. Tem o Pineapple Berry, o normal. Vamos ver se ele gosta mais desse aqui. Não, ele não gosta de... Ele não gosta de abacaxis. Great! Finalmente, Tanjula. Finalmente, né? Que cara difícil. Ô, menina, né? Não sei se é menino, se não é. Pikachu, level 57. Muito bem. Agora o CP total vai pra 3 mil. Bem que nem apareceu nada ali. Não, ah, não. Eu já tenho um. Não, 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 não. O seu amigo já foi difícil demais de capturar. Não quero mais você, não. Na verdade, antes da gente descer aqui este caminho, eu vou ter que voltar pra fazer compras, galera. Calma aí. Vamos ter que voltar aqui pra fazer compras, porque estamos sem... Pokébalas, né? Pokébalas. Essa cidade aqui... Eu vou ir nessa cidade aqui, por quê? Por quê? Porque tem cidades que o mercadinho não vende a Ultra Ball, né? Eu preciso ir em algum que venda a Ultra Ball, Great Ball e outras coisas. Opa, calma lá. Se bem que é pro lado de cá, né? Obrigado. Mercadinho. Aqui o mercadinho. Vamos ver. Ei, senhor, tudo bem? O senhor tem aí... Aqui, ó. Tem Ultra Balls. Ultra Balls. Vamos lá. Ultra Balls. Deixa eu ver quanto que vai custar... 100 Ultra Balls? Acho que 100 Ultra Balls, né, galera? Bom, se ela custa 500, vai custar 50 mil, né, raposa? Você é burro? 50 mil em Ultra Balls, galera. Eita. Nossa, tem que ser muito rico pra fazer uma coisa dessa. Great Balls a gente tem 26. A Great Ball eu vou deixar com 100 também. Então, no caso, a gente tem que comprar 74. Ah, ele também deu Premier Ball pra gente? Acho que ele deu Premier Ball pra gente. Deixa eu ver. Super Potion, temos 25. Hyper Potion, 8. Tá bom. Max Potion, a gente tem uma só. Mas o Max Potion a gente não usa muito. Esses Burn, Ice, blá, blá, blá. Esses aí, geralmente, eu não pego, galera. Galera. Ah... E só. Acho que não tem mais nada aqui de interessante para nós. Não. Certo. Comprinhas feitas. Muito obrigado, senhor. Voltarei mais vezes, tá? Vamos agora voltar para a cidade de Palette e descer lá. Rio abaixo, né? Não sei se é rio, mas enfim. Pronto. Cidade de Palette. Aí vou eu. Vamos lá. Voltando às origens. Voltando às origens. Muito bem. E... Bora descer. Vamos lá, Pikachu. A aventura começou agora. Agora começou de verdade, né? Porque agora eu tenho Pokébolas para capturar Pokémons que aparecerem para mim. O Angelou já tem... Opa! Estário aqui. Então, um item aqui que eu já vou pegar. Magikarp. Estário. Pescadores. Coach Trainer. É que eu estou investigando a área primeiro, galera. Calma aí. Ok. Vamos parar nessa primeira... Ilhazinha aqui. Pegar o item. Hyper Potion. E batalhar aqui com o Pescador. Vem, Pescador. Manda aí. Manda aí que a nossa Pikachu está muito poderosa. Você não vai conseguir competir com ela. Fisherman. Que é Pescador. No caso, Wade. Wade Wilson. Caraca, ele tem os seis Pokémons. Eu acho que vai ser quase tudo... Vai ser cinco Magikarpas e um Guiarados, né? Level... Oh, level 42. Estou admirado, hein? Vamos lá. Deixa eu vir um pouquinho mais para o lado aqui, que na câmera ali eu estou meio torto. Beleza. Magikarp derrotado. Tchau, Magikarp. O próximo. Adivinha qual vai ser o Pokémon dele? Adivinha? Magikarp. É. Você adivinhou. Geralmente, essa galera que tem vários Pokémons, eles têm muitos Pokémons repetidos, né? No caso dele, como ele tem seis, provavelmente um desses vai ser Guiarados. Eu acho. Beleza. Magikarp de novo, né? Que surpresa, né? Total de zero pessoas surpreendidas. O problema é que está gastando meus ataques aqui. Acho que eu vou parar de usar o Thunderbolt e vou usar o Slam, toda vez que for Magikarp. Eu estou gastando um ataque elétrico, porque eu vou precisar muito. Mais um Magikarp. Vamos lá, eu vou usar o Slam. Vamos de Slam. É, é o suficiente para derrotar o Magikarp. Assim eu não gasto os ataques elétricos, galera. Mais um Magikarp. E aí tem o último. Eu estou achando que o último pode ser um Guiarados, né? Aliás, a pronúncia, eu acredito que seja Guiarados mesmo, galera. Não é Gairados, igual eu estava falando, não. É Guiarados mesmo. E eu errei. É mais um Magikarp. Ou seja, ele só tinha Magikarp. Acho que ele está tentando transformar todos aí em Guiarados, né? É, ok. Beleza. Está ótimo, Sr. Wade Wilson, né? Vou batalhar aqui da água, mesmo que eu não queira subir ali em cima e ter que colocar na prancha de surf de novo, galera. Vamos embora. Mais um pescador. Esse aqui é o Ronald McDonald, né? Sidra. Evolução do Horsea. Vamos lá. Esse aqui eu vou ter que usar o ataque elétrico. Senão, não vai dar certo. É isso, Sidra. Muito bem. E Guiarados, galera. Pior que o Guiarados é um Pokémon mais bonito, né, cara? Ele é um Pokémon bonito, cara. Boa. Mas não é forte o suficiente para vencer a nossa Pikachu. Graveler level 50. Eu errei. Ele estava no 40 e novo. Foi para o 50 agora. Muito bem, Sr. Ronald McDonald's pescador aí. A gente venceu você. Tem aqui a Coach Trainer. Sai daí. Tentacu. Tentacu. Pronto. Coach Trainer. Bora. Vamos batalhar. Vamos ver. Eu acho que os Pokémons dela, se ela tiver mais de um, vai estar... Level 45, por aí. Machoke. Pokémon lutador. Vamos lá. 44. É, mais ou menos do que eu falei. Floating Fall. Ataque bom contra Pokémon lutador. Toma. Mas ainda resistiu, galera. Brick Break. Um ataque forte. Vamos de Floating Fall novamente, porque eu não vou arriscar usar o Slam e ele sobreviver, né? Pronto. Agora você não sobrevive mais, não. Aliás, ele sobrevive, né, galera? Porque, na verdade, as batalhas Pokémons não é para matar o inimigo. Na verdade, é só para nocautear ele. É tipo uma luta de boxe, né? Não é para matar. É só para nocautear. Agora vem o Jinx. Beleza. Vamos de Thunderbolt. Toma, Jinx. Um ataque crítico. Usou Punch. Aliás, Ice Punch, né? Toco de gelo. Beleza. E vamos ver qual é o seu último Pokémon. É um Kangaskhan. Pokémon do tipo normal. Eu acho que o Pokémon lutador é bom contra Pokémon tipo normal. Vou usar um Thunder. Tomara que não fale, né? Falhou. Deezy Punch. É o... Soco confuso, né? Falhou novamente. Ô Pikachu, desse jeito não vai dar não, amigão. Aliás, amiguinha. Amigona. Vamos aqui curar, porque senão vai dar ruim. Hyper Potion. Belezinha. Deezy Punch. Acho que vai acabar ficando confuso. Vamos de Thunderbolt, galera. O Thunder não está funcionando. Que ainda não foi tão bom assim. Vamos lá. Ataque crítico. Preciso de um ataque crítico agora para derrotar de vez. Não. Sobreviveu ainda. E agora é para vencer. Para vencer, Pikachu. Para vencer. Ah, que legal, Pikachu. Me deixou na mão, Pikachu. Obrigado, viu? Falhou o ataque, galera. Que beleza, hein? Agora também você vai sofrer a fúria de Graveler. Vai sofrer com a fúria de Graveler, amigão. É esse aqui, o Double Wedge? Ih, ele tem... Ele tem soco de gelo, cara. Que é... Gelo é bom contra Pokémon Pedra. Vencemos, mas... Ó, ganhamos o Ice Punch aí agora. Certo. Vamos aqui reviver o Pikachu, né? Porque eu acho que não vai ter centro Pokémon ali em Palette. Revive. Boa. Super Potion para curar. Curar o Graveler também. O coitado ali sofreu um pouquinho, né? Beleza. Estamos prontos para voltar ao combate aqui. A aventura. Vamos ver o que tem nos cantos primeiro aqui. Aqui nos cantos. Tem nadadores ali. O que tem nos cantos. Tem mais nadadores. É uma rota grande, hein? Não, 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 não. Sai daí. É o Tentacu. E aqui tem um negócio de barco. PP Up. Vamos voltar aqui para a água. Eu não queria ter que descer, mas tinha ali um item. Vamos voltar agora batalhando com a galera que eu deixei para trás. Nadador. Roland. Fica assim que fala. Starmie. Pokémon do tipo aquático contra Pikachu. Pokémon tipo elétrico, né? Então quem é que tem a vantagem? Lógico que sou eu. Boa. Boa, Pikachu. Pronto, ele tem mais um. Vamos ver quem vai ser. Kinglare. Pokémon tipo aquático. Que é tipo um... Ahn... Um Siri? Acho que é um Siri, né? Que fala. Ih, não funcionou nele. E ele também não conseguiu atacar a gente. Que beleza. Os dois estão se namorando e não conseguem se atacar. Vamos de Thunderbolt então. Nem vou arriscar ali, mas... Beleza. Derrotamos o Kingler. É, ficou ali com a catatinha no nariz ali, porque ele perdeu ainda com a boquinha ali de perdedor, né? Vamos aqui, ó. Tem mais um nadador. Vamos lá, nadador. Quem é você? É o nadador Spencer. Spencer. Ele tem um Seal. Nós também temos o Seal. E o Dilgong, que é o... A evolução do Seal, né? Vamos de Thunderbolt. Thunderbolt foi acabar mesmo. Não vai ter muito o que fazer. Jato de água. Aqua Jet. Muito efetivo o ataque. Seal derrotado. Ficou triste. Sinto muito, Seal. Agora tem um Sidra. Aliás, nós ainda não encontramos nenhum Horsi, né? Porque o Horsi dá para evoluir para o Sidra. Vamos lá. Thunderbolt. Ok. Muito bem. Ataque crítico. Derrotado. E deixa eu ver aqui uma coisa aqui, assim que terminar a batalha, galera. Vamos aí. Beleza. Passa aí para a gente. Ficou tristão. Tudo bem? Sinto muito por você. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Pokédex. Se aqui tiver Sidra ou Horsi, eu já vou usar o Luri para ele aparecer mais fácil. Eu só tenho que localizar aqui onde ele está. Espera aí. Aqui, ó. Horsi. Vamos ver. Checar... Não, não é a data, não. É o Habitat. O Habitat. Não, ele não fica aqui, galera. Na verdade, ele fica em uma área que eu nem esperava que ele ficasse. Ele não fica aqui. Vamos ver o Sidra. O Sidra é na mesma área. É, então não, galera. Então, aqui não vai ter isso, não. Mas vou fazer o seguinte. Vou usar o Luri mesmo assim. Cadê Luri, Luri, Luri? Ou eu uso o Max Luri? Eu tenho dúvida. Vou usar o Max Luri. Porque eu acho que ele dura mais, né? Pronto. Assim que se aparecer algum Pokémon raro aqui, a gente captura, né? Deixa eu ir para o lado de cá. Ali já batalhamos. Esse aqui eu ainda não batalhei. Ô, mestre. Você podia virar para cá para a gente batalhar, né? Vamos lá. Esse aqui é um cara de gangue, né? O cara de gangue. Rugneck. É... Esqueci... Marching. Raticate. Raticate. Pokémon rato do tipo normal. Vamos aqui de ataque voador. Nem sei se é bom ou não, mas vou usar esse aqui. Eu sou o Sucker Punch. É, não foi tão efetivo assim, mas... Foi um bom ataque. Vamos de Slam. Eu sou novamente Sucker Punch. A agilidade dele, o Speed dele, né? É mais alto que o meu. Por isso ele está atacando primeiro. Muito bom. Agora vamos de Onyx. Vixe, Onyx eu vou ter que trocar. Galera, calma aí. Não! Que burro! Eita, raposa burra. Eu... Raposa burra. Eita, burrice. Mas tu é burro demais, raposa. Tá doido, hein? Era pra trocar, eu coloquei pra manter o Pokémon, porque eu confundi os comandos. Ele usou Earthquake, que ele sabe que ia derrotar lá o Pikachu, né? Ele sabe que ia derrotar. Mas o Venossaur, você não vai derrotar não, amigo. Petal Dance, que precisa de mais de um round. Sleepowner pra dormir. Vine Wipe, ou Vine Whip, sei lá. Que é um ataque de chicotes. E o Razor Leaf. Deixa eu ver qual desses dois aqui é o mais poderoso. O Razor Leaf é mais poderoso. Vamos de Razor Leaf. Sobreviveu ainda, porque ele tem um bom level, né, galera? Usou o Earthquake novamente. É a única chance dele usar esse ataque. Ele não deve ter outro mais poderoso. E perdeu para o Venossaur. Pronto. Vamos lá. Eu usei o Max Lurie, eu quero algum resultado aqui. Eu quero algum Pokémon raro aqui. Opa, apareceu algum Pokémon pra cá. E ali em cima tinha o Magikarp. E aí, cara, vamos batalhar? Nadador Jack. Ele tem três Pokémons. Tentacue. Vamos lá. Vamos aqui de Thunderbolt. Já tá quase acabando o Thunderbolt. Ok. Tentacue. Foi derrotado. Agora, Goldack. Não vamos trocar de Pokémon, obviamente, né? Olha, também daria pra fazer essas batalhas com o Venossauro, né? Beleza. Tchau, Goldack. Muito bem. Charizard, level 44. E isso, ó. Tentacruel. Obviamente, não vamos trocar. Eu achei que eles iam ganhar level todos juntos, né? Charizard, Venossaur e Blastoise. Já que eu usei o Harikand em todos eles, né? Já era. Tentacruel. Blastoise leva 44 agora. Blastoise quer aprender Protect. Vamos ver do que se trata antes de descartar a habilidade. Não é o tipo de habilidade que eu gosto, galera. Então... Vamos esquecer isso aí. Venossaur, level 44. Quer aprender Growth. Nossa, a essa altura você quer aprender essa habilidade? Essa habilidade é ruim, galera. Não. Quer dizer, não é que é ruim, mas não é uma habilidade que eu gosto de usar. Ok. Pra lá não tem nada. Tem mais uma ilha com um pescador aqui. Oh! Tentacruel. Não. Tentacruel. Não. Cara, sabe quem ele me lembra? Ele me lembra muito... Acho que é o céu. Acho que é o céu lá do Dragon Ball. Conta desse negócio da cabeça dele. Vamos batalhar aí, meu chapa. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Tentacruel. Tentacruel. Não, Starmy Não vamos trocar Vamos lá pro cachuzinho Thunder nela Thunder nela Ih, os dois não se atacaram Vamos de Thunder novamente Vai, 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 vai Vai ter que ser o Thunderbolt, galera O Thunder não tá indo Tchau, Starmy Sinto muito pela sua derrota Sinto muito, de verdade mesmo Pikachu level 58 A nossa Pikachu não para de ganhar level, meus amigos CP total agora sim vai pro 3000 3080 Estamos muito poderosos aqui Certo Vamos aqui pegar o nosso item Eu acho que dá pra pegar sem subir, né? Não, não dá Poxa Vou ter que subir só pra pegar aqui o Water Ah, até que valeu a pena, né? Pedra da água Até que valeu a pena, vai Opa, calma aí, calma aí Ah, sim Eu achei que era pra usar o Max Lure de novo Eu não vou usar de novo não Porque não veio nada aqui muito interessante Por aqui Ah, minto Minto Nós não temos a Starmy Até onde eu lembro Eu acho que a gente não tem Então vamos capturá-la agora E ainda é uma Tiny 1, 2, 3 e Boa Ah, não De primeira não foi Eu vou trocar aqui Vou colocar até a Ultra Ball Cadê a Ultra Ball? Aqui Agora Não, você se mexeu bem na hora que eu joguei Oxe Que coisa, hein? Fica aí Fica Oi, Starmy Ajuda nós aí Calma aí Ela se mexeu E agora? Excelente Agora tu tem que ficar, hein? Agora tu tem que ficar, amiga De brincadeira, né, Starmy? Toma Vem comigo Vem comigo Vem comigo Ah, gente Tu tá chata já Great Vem comigo Meus amigos O Pokémon impossível de capturar Que que é isso, cara? Calma aí Agora Nossa Que jogada ruim Mas mexeu Ah, não Fica, 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 fica Chega, chega Chega Já gastei um monte de Ultra Ball com você Ai Tu tá chata, cara Fica aí Gente 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 Vamos tentar a Premier Ball Não sei se é bom com ela ou não Não, é péssima Mas eu vou usar mesmo assim Ah, ainda me fez gastar uma Premier Ball à toa, né? Vamos lá Vai ter que ficar aí Fica Gente Tá difícil aqui, galera Excelente Fica aí, meu amigo Já gastei um monte de Pokébola Não é de graça, não Tem que ficar pagando Gente Isso aqui tá sendo difícil, hein? Nanabe Berry Você gosta de Nanabe Berry? Não Ficou vermelho Não Calma aí Pineapple Berry Você gosta de Pineapple Berry? Calma aí Tá vermelho também Silver Sei lá o que aqui Você gosta desse negócio aqui? Não gosto Mas toma aí pra você Vamos lá, meu amigo Por favor Tá bom já Eu já entendi o recado Você é difícil Eu entendi Eu entendi que você é difícil Excelente Fica aí Fica aí Fica aí A gente vai ficar aqui infinito Até eu te capturar Vou gastar todas as Pokébolas Não, não tô nem aí Não tô nem aí Fugiu Ah, que legal Sabia que ela ia fugir, cara Eu sempre tenho essa Sorte maravilhosa Ainda bem que tem mais uma aqui Nossa O Pokémon é impossível De capturar, meus amigos Eu tô jogando de lado Meu jovem jogo Aí Obrigado Eu tô jogando de lado, amigo Olha, quase me enganou Quase que eu achei Que ia ser de primeira Vamos lá Finalmente Muito obrigado Depois de eu ter gastado Aí umas 20 Pokébolas E mais sabe lá o que Né Finalmente Pelo menos, né A experiência que ele deu Foi boa Foi mil cento e tanto Ali, ó O Pidgeot foi pra level 51 Pelo menos a experiência Valeu a pena, né Porque gastei um monte De Pokébola E a gente pegou Capturou aqui A versão Tiny Ainda, né Esse aqui eu acho Que eu não batalhei, né Eu batalhei com você Ih, já acabou aqui O Não, tem ainda você aqui É, mas basicamente Acabou, né Aquele nadador ali Eu já batalhei Vou falar com ele ali Já, já Vamos lá Esse aqui é o Sailor Cloud Vou chamar de Cloud Em dois Pokémons Um Prime Ape Pokémon lutador Vamos, obviamente Como vocês já devem saber Float e Fall Float e Fall Boa É, Prime Ape Sinto muito Aliás, nós precisamos Conseguir o nosso Prime Ape, né Ok E agora Um Machoke Não vamos trocar Não tem necessidade Quer dizer Eu poderia colocar o Pidgeot, né Eu quase não coloco ele Eu falo que ele é um Pokémon excelente Mas eu não uso ele nas batalhas, né E Machoke Não deu certo não, hein Foi derrotado, amigo Sinto muito Ok Muito obrigado, viu Deixa eu falar aqui com o nadador E se a gente batalhou com ele Eu acho que sim Sim Então tá, essa área aqui Não é tão grande assim, não Vai estar-me ali Normal Acabou o Max Lure Quer usar de novo? Não Tá bom o Jardimax Lure Ok Tem mais um nadador aqui Será que eu arrisco Capturar outro Starman? Acho que eu vou capturar outro Agora só Só pra zoar Nadador Jer Jeromy Jeromy Acho que é Slow Slowbrow Aliás Vamos usar Ataque elétrico, né Porque senão Já viu Muito bem Tchau, Slombro É Jeromy Cara, muito engraçado Que esses nadadores Sempre ficam com uma Catotinha ali no nariz Vamos tentar capturar Uma Starman normal Não Se mexeu Vai É que eu queria pegar o Excellent, né Não vai ficar de primeira, né Nunca fica de primeira Great De segunda geralmente também não fica Na terceira também não Geralmente é só lá pra vigésima Pokébola Sabe Então vamos ficar aqui um tempinho Um, dois, três E agora Caraca, era pra ser Excellent ali Foi quase fechando ali O círculo de chance de captura, né Na terceira foi Pronto, agora temos uma Starman Tiny Uma Starman também normal Do tamanho normal, né Graveler foi para level 51 Cara, eu tô Eu tenho que bolar um plano, galera Pra conseguir evoluir o Graveler E ele continuar na equipe, cara O único jeito é trocando Mas trocando Eu não tenho outro Nintendo Switch Pra trocar E aí o que acontece Se eu trocar com alguém online Essa pessoa não vai me devolver E aí nós não vamos ter O nosso Amigo Graveler de volta, né Pronto, chegamos em Sinabar Island A isla A... Ilha de Sinabar, na verdade A isla Tário E aí vovô Tudo bem? Uma casa aqui Tem uma Pokébola aqui no canto O Antídoto Vamos entrar aqui nessa casa E ver o que tem aqui, né Mansão Pokémon Tem ratos Buracos Eu tô achando que aqui vai ter batalhas Na verdade A mansão abandonada Exatamente Então isso aqui não vai ser feito Nesse vídeo, galera Vamos deixar pra outro vídeo Porque vai acabar levando tempo E o vídeo já tá Bem grande até, né Então tá Essa mansão aqui Já sabemos se vai ser alguma missão Pra gente cumprir Aqui é o ginásio Aqui é o ginásio Que eu acho que não vai dar pra batalhar agora Não Não, não vai dar pra batalhar agora Certo Ok, aqui no canto não tem nada Mercadinho Oh, magma aqui Você quer me dar esse magma aí Por favor Me dá esse magma Me dá o magma pra mim E aí Dá pra mim Poxa, gente Podia me dar o magma, né Poxa, fiquei triste agora Cinnabar Lab Que negócio é esse aqui de lab Tá Meu senhor, tudo bem? Tem alguma coisa aí pra mim? O senhor aí tem alguma coisa pra mim também? Eu acho que eles não tem nada pra mim não, galera Nossa, é um lugar gigante, hein Vamos aqui nessa última Estão aqui trabalhando em pesquisas de fósseis pokémons Aliás, o fóssil que eu trouxe Eu imagino que seja pra trazer pra cá, não? Eu tenho fóssil pokémon Se eu quero usar a máquina de ressurreição Sim Ih 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 Omanite O que é omanite? Nossa Eu nem Nossa, gente Eu nem lembrava desse pokémon Haha Olha só Omanite Eu nem sei como é que fala o nome dele, cara Eu nem lembrava desse pokémon, galera Olha que coisa maluca, cara Ah, eu queria outros fósseis também, né Pra eu Ter os outros pokémons fósseis, né Poxa Caraca, achei legal, galera Achei bem legal mesmo Temos um pokémon ancestral aqui Um pokémon fóssil Ok, vamos falar com o resto aqui da galera dos cientistas E aí, tudo bem? Ixi, esse aqui tá mal-humorado, hein Não, ele me deu aqui um TM2 Taunt, acho que é que fala Não sei pra que serve Depois aprenderemos Ele falou ali das evoluções diferentes do Eevee Ok Bom, tá Visitamos aqui todos os quartos desse lugar cientista Agora eu vou falar com o principal aqui Que tá meio que numa recepção aqui Ok Conseguimos reviver ali um fóssil pokémon Cara, muito bom isso aí E vamos aqui Aí tem o Mercadinho É, uma ilha bem pequenininha, né, galera Porque, ó Tem o Mercadinho aqui E o centro pokémon Vamos aqui curar os nossos pokémons Vai lá, Pikachu Pikachu Muito bem, galera Curados Deixa eu ver outra coisa aqui Se tem alguém aqui que vai me ensinar algum golpe novo, né Você tá estranho Você vai me ensinar um golpe novo? Ah, ele quer trocar, na verdade Você quer trocar o quê? Ah, ele quer trocar um pokémon do tipo escuro por um Grimer Ok, bom saber E você? Nada Você, moça Alguma coisa na mansão velha ali Ah, é Aqui não vai Ninguém vai ensinar nada Tudo bem, né Galera, é o seguinte Esse vídeo já ficou muito grande Vamos separar agora para o próximo Quer dizer, separar não Eu vou começar a gravar o próximo vídeo Eu falei que eu ia evoluir alguns pokémons Mas vai ficar pra outro momento, tá? Porque eu me empolguei ali nas batalhas Se você tá gostando, deixa o like, se inscreve Ativa o sino Me segue lá no Instagram Grande abraço, até o próximo vídeo Valeu